Olá povo de Deus, família Evangelizar, nossa missão, uma abençoada terça-feira para todo mundo, dia 5 de outubro de 2021. Estamos aí na 27ª semana do Tempo Comum e hoje sou eu, eu sou a irmã Ione Cruz que venho rezar, meditar com vocês o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãezinha. Evangelho do dia de hoje está lá em São Lucas no capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Diz assim o Evangelho. Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus hoje nos convida a olhar para o nosso coração e tirar um pouco daquela inquietude, dos afazeres, do nosso dia a dia, que estão no nosso coração, aquilo que está tirando o tempo e o lugar de Deus na nossa vida. Hoje nós temos duas pessoas importantes e que nos ensinam muito. E Jesus vai e entra na casa das duas, Marta e Maria. Marta, ela estava de portas abertas, recebeu Jesus na casa dela. mas a preocupação, agitação, estava tirando de Marta o que era mais precioso, que era estar ali, junto com Jesus, no tempo em que Ele estava lá. e Maria, ela já vai, senta-se aos pés ali do Senhor e começa a escutá-lo. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós deixamos Jesus entrar, nós abrimos as portas da casa do coração, mas as inquietudes, os afazeres, muitas vezes nos impedem de ouvir Jesus para agir de uma forma certa. Marta, ela fez muito bonito de recebê-lo e o coração dela, o que ela queria fazer era ajudar, era cuidar. Bonito. Mas, meu irmão, minha irmã, para que possamos fazer e bem feito, precisamos ouvir Jesus. E muitas vezes é necessário sentar-se aos pés dEle, debruçar a cabeça no colo de Jesus, estar aos pés dEle, até mesmo sem falar nada, mas aproveitando a presença de Deus. porque essa parte nunca será tirada de nós. Precisamos ter o nosso coração como o coração de Maria. Mas também precisamos fazer as coisas como Marta. Mas tudo tem o meio termo, tudo tem que ter um equilíbrio. E Jesus, Ele nos diz que o que só não será tirado é aquele momento em que nós estamos ali com Ele, ouvindo, e muitas vezes não temos palavras mais. ouvi-Lo, entregar as lágrimas, o cansaço e deixar Deus cuidar, curar, nos fortalecer para que possamos caminhar. uma só coisa é necessária, estar ali com Deus é o que não será tirado, porque no final, meu irmão, minha irmã, é só Deus quem resta, é só Ele que resta na nossa vida, porque tudo passa, mas Deus não. Vamos rezar? Quais os afazeres? O que está te ocupando, te preocupando? no dia de hoje, o que está tirando do teu coração aquilo que é mais precioso, a confiança, a entrega e o abandono em Deus. Entrega hoje o teu coração aquilo que atormenta os teus pensamentos. E Jesus Ele disse assim, tu te preocupas e anda agitado, agitada por muitas coisas, acalma teu coração, vem a mim. Para, se abandona, porque Ele cuida de tudo. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora? ela que ouvia muito a Deus, ela sempre ouviu e sempre agiu conforme o Senhor a instruía. Peçamos a Nossa Senhora que nos ensine também a silenciar e a servir como Jesus nos ensina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar e agir porque a fé sem obras é morta. Não podemos deixar e pensar que as coisas caem do céu. Precisamos orientação de Deus e fazer aquilo que tem para ser feito. precisamos ter muito de Maria e também de Marta para que tenhamos um equilíbrio para cumprir a nossa missão. Um beijo no seu coração e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau. tchau.